Tem muita gente mal informada sobre a guerra da Rússia. A Rússia tá pra quebrar, eles não têm condições de continuar aquela invasão toda. Eles já não avançam nem dois quarteirões, já faz dois ou três meses. E o Ocidente tá mandando um monte de armas de artilharia. E isso tá deixando e vai deixar a Rússia numa situação cada vez mais complicada. Balança comercial positiva. Coeda valorizou. Eles não podem comprar nada. Se você vai na Rússia hoje, o McDonald's, que nem chamam mais McDonald's, o pão é mofado. Se você quiser comprar um carro na Rússia hoje, tem que comprar um Lada sem trio elétrico. O Lada, lembra? Clássico. Tá caralho. Clássico.